Ao vivo, para que gosta de tomar cachaça, já não estou em ritmo de seré. Sinto que você está dividida, em que viveu. Sabe o que é melhor para a sua vida, se é meu ou eu. Vejo que essa dúvida me calma, ou também se alguém vai me perguntar o que mais se agrada, eu penso sim. Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele. O que me falta que você procure nele, o que eu tenho que ele ainda não te deu. Diga quantos dois tem mais ciúme, o que mais sofre quando você vai embora. Eu só te digo, se tem alguém que me adora, esse alguém sou eu. Se ele tem seus beijos, seus carinhos, também quero eu. Se ele chora quando está sozinho, também choveu. Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele. O que me faz tão parecido assim com ele. O que me falta que você procure nele, o que eu tenho que ele ainda não te deu. Diga quantos dois tem mais ciúme, o que mais sofre quando você vai embora. Eu só te digo Se tem alguém que me adora Esse alguém sou eu Ao vivo 999-730998 Você leva o Fernando Em qualquer lugar do Brasil Em ritmo de sereza Fui!